O TecBlog em cobertura Abinitec 2011 apresenta A situação da infraestrutura elétrica no país é intimamente ligada com a questão institucional e a questão institucional do setor elétrico está bem desenvolvida, bastante madura. Temos sim alguns problemas que estamos lidando, buscando solução, questões pontuais da comercialização, se ocorre um certo nível de inadimplência que nos preocupa, está ocorrendo alguma coisa nesse sentido e essas discussões avançam simplesmente como parte do desenvolvimento. Acreditamos que em termos de infraestrutura brasileira o setor elétrico é dos mais avançados, institucionalmente falando também. O setor elétrico tem uma condição de fazer uma previsão para 10 anos, 30 anos. Nós temos planos de expansão que já focam nesses horizontes. Dessa forma, a questão da solução da energia elétrica para os próximos anos não chegam a ser propriamente ameaças, são mais oportunidades. E dado que as ameaças nós já estamos avançando na solução delas. O Smart Grid, para tentar defini-lo, é um processo difícil, porque tem várias visões, várias interpretações possíveis para as novidades que esse novo avanço tecnológico vai trazer para o setor. Tanto pode ser o gerenciamento de redes mais avançado, como pode ser também associado a medidores inteligentes que vão propiciar a rede interagir com as unidades de consumo. Então, na nossa visão, o Smart Grid vai propiciar um salto tecnológico muito significativo para o setor elétrico. Ele vai ser muito melhor e mais agilmente gerenciado, administrado com a introdução dessa solução, assim como o consumidor vai enxergar formas e alternativas de se conectar ao sistema, de interagir com o sistema, até mesmo de ser tarifado, de ser cobrado pelo uso do sistema de forma bastante mais criativa, inteligente e diversificada do que é hoje. Para vocês terem uma ideia, nesses dias a Agência Nacional da Energia Elétrica está trabalhando, eu estou falando no início de meados de março, está trabalhando com uma revisão da tarifa de energia elétrica, das formas de cobrar, a estrutura tarifária. Essa revisão, sem o Smart Grid, ela é muito acanhada, ela tem muitas limitações. Quando se coloca a perspectiva do Smart Grid, ela passa a ser com possibilidades muito maiores. Então, as perspectivas de introdução do Smart Grid no setor elétrico são bastante promissoras. A gente espera realmente que isso ocorra com uma velocidade interessante. E nós vamos ter, antes e depois, o Smart Grid a comentar em breve. A questão da infraestrutura como um saldo do desenvolvimento, o tema infraestrutura, ele é básico para qualquer sociedade, para qualquer economia. E qualquer uso adequado da infraestrutura depende de soluções técnicas para que o planejamento seja feito de forma consistente e adequada e a operação, a coordenação do uso desses equipamentos de infraestrutura também sejam de uma maneira muito mais inteligente e avançada, de forma a permitir, por exemplo, que o gerenciamento de uma rodovia com câmeras monitorando a entrada e saída de veículos, propiciem alternativas de solução de engenharia de tráfego em tempo daquele problema que se mostrava ali no início da rodovia não vira a ser problema para os usuários naquele momento. Dessa perspectiva, a utilização de infraestrutura rodoviária vai fazer muito uso de soluções da indústria eletroeletrônica para gerenciamento da operação. E a questão das redes inteligentes e dos fluxos de informações que propiciam mais inteligência na operação da infraestrutura vai ser uma demanda que nós vamos enxergar. Então, efetivamente, a infraestrutura, da forma como é vista, muito básica, como rodovias, ferrovias, porcos, elas também vão ter forte integração com soluções da indústria eletroeletrônica para ter uma nova formatação, uma nova dinâmica de planejamento, construção e operação. José Simões Neto, presidente da BCR, Associação Brasileira das Companhias de Energia Elétrica, que gostaria de convidá-los a participar da Binitec, um fórum e seminário, a ocorrer de 28 de março a 1º de abril, no AIMB, em São Paulo. Durante o evento da Binitec, que vai ser composto de fóruns e seminários, vai ocorrer o seminário do Smart Grid, dia 30 de março, a parte da tarde. Eu gostaria muito de contar com a presença de vocês lá para discutirmos as evoluções dessa nova tecnologia, desse novo avanço do Smart Grid, em especial porque nós, da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, estamos bastante ansiosos e interessados no novo desenvolvimento que as redes inteligentes vão trazer para o mercado de energia elétrica também.